Bem-vindo, Aquariano! Obrigado por ouvir sua leitura de 6 de fevereiro de 2023 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números para hoje, amor, saúde, trabalho e família. Então se inscreva ao canal, para não perder nada. Prepare-se para um dia cheio de romance e harmonia, doce Aquário, enquanto a Lua entra em Leão e sua sétima casa solar. Este posicionamento lunar tem tudo a ver com se inclinar para o lado mais leve da vida, então certifique-se de abrir seu coração para o amor em todas as suas formas. Uma energia tagarela tomará conta esta tarde, quando Luna se alinhar com Júpiter, marcando a ocasião perfeita para paqueras e mantras positivos. Observe seus gastos esta noite, quando Vênus se enfrentar com Marte, ou seu ego pode ofuscar seu lado pragmático, levando a compras exageradas das quais você se arrependerá mais tarde. Nem todo mundo está na mesma página. Você pode precisar fazer muitas perguntas para descobrir todas elas. Isso pode ser cansativo, mas você precisa fazer o trabalho braçal antes de fazer um plano que todos gostem. Você pode fazer novos amigos hoje e embarcar em novas escavações. Continue acreditando em si mesmo como sempre fez. Isso o ajudará a alcançar todos os objetivos pelos quais você é apaixonado. Momento ideal para fazer planos para o futuro, no entanto, limite-se quando se trata de finanças. Gaste apenas onde for necessário. O trânsito Mercúrio-Netuno de hoje favorece a retirada dos detalhes e o entretenimento de seu pensamento mais amplo. Querido Aquário, sua imaginação entra em jogo com mais vigor e lhe serve bem, principalmente em relação a experiências passadas e questões de negócios ou dinheiro. Encontrar itens perdidos ou preencher os espaços em branco de alguma forma significativa pode ocorrer agora, e é gratificante. Você pode gostar de examinar seus sonhos e ideias ou se envolver em conversas e interações abertas e receptivas. Atividades artísticas podem florescer agora. Embora você esteja em boa forma para aplicar a intuição ao seu trabalho ou assuntos práticos hoje, um desafio menor Vênus-Plutão mais tarde hoje aponta para possíveis preocupações com dinheiro ou recursos, e pode até levantar questões de autoestima. As pessoas podem ser a chave para o seu sucesso hoje, mas, novamente, um sinal como o seu já está bem ciente dos benefícios que os relacionamentos podem trazer para a sua vida. A Lua está atualmente se movendo por Leão e sua sétima casa de parcerias e contratos legais, então sua mente está preparada para justiça e duplas dinâmicas. No início, ela formará um ângulo harmonioso com o despreocupado Júpiter em Ares e sua terceira casa da comunidade e comunicação local, trazendo todos os tipos de pessoas para fora da toca. Se você está se sentindo mais do que isolado das pessoas, o mundo pode trazer uma nova explosão de socialização, então prepare-se para entreter. Assertivo ou agressivo Uma quadratura tensa entre Vênus e Marte pode diminuir a paz no sábado. Embora você precise defender a si mesmo, não destrua as ideias de outras pessoas no processo. Por outro lado, o ego tempestuoso de alguém pode prejudicar sua própria confiança. Já que negociar com um valentão é basicamente uma perda de tempo, relaxe e faça o que quiser. Depois de começar, você perceberá que nunca precisou dessa pessoa dominadora em sua vida. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte Concentre-se no que fará você se sentir seguro, Aquário Sua estabilidade profissional e financeira pode ser mais um estado de espírito hoje, quando Mercúrio em Capricórnio faz-se estilo Anetuno em Peixes. A maneira como você vê suas finanças pode aumentar ou diminuir o quão estável você se sente com o status de sua conta bancária ou sua posição profissional. Felizmente, você provavelmente se sentirá mais otimista, mas ainda realista, devido à mistura de energia da terra e da água no cestil. Use este cestil para ter uma abordagem mental mais segura de suas finanças. Você pode estar se sentindo mais introspectivo hoje, Aquário, e é provável que esteja pensando em tudo em um nível filosófico. Seus mundos material e espiritual estão em harmonia. Há mudanças que você gostaria de fazer. Lembre-se, você não pode controlar tudo o que acontece ao seu redor. Às vezes, o pensamento negativo pode tirar o melhor de você. Mas você pode controlar como reage ao ambiente. Ter isso em mente pode ser muito útil para você, Aquário. Números da sorte Seus números da sorte para 6 de fevereiro são 3, 8, 18, 22, 30, 2 Amor diário Prepare-se para vibrações magníficas que o deixarão no clima do amor, Aquário. Mercúrio mental Nosso planeta mensageiro cósmico da mente e da comunicação lança um feixe de luz direto para Netuno em um ângulo chamado cestil. Doçura Riso e compaixão irão encher você e os outros até o âmago. Este é um excelente período para ser sensual, íntimo e conectado com seu amante ou cônjuge. Se solteiro, procure alguém que tenha um profundo senso de espiritualidade ou uma natureza empática profundamente enraizada. Pode ser este. Você está pronto para expandir sua perspectiva de seu mundo interior. Há uma mudança no ar. Você e seu parceiro não podem apontar o dedo ou descobrir onde ou em que. A mudança pode estar em você, em seu parceiro, em sua família e amigos ou no relacionamento. Você não sabe o que é, mas acha que pode ser um prenúncio de novidades. Também pode significar uma mudança em seu relacionamento ou o impacto em sua família por causa disso. No momento, você está preocupado porque não sabe se é um bom presságio para você ou não. Você e seu parceiro desejam que tudo dê certo em seu relacionamento. Vocês dois colocam a felicidade dos outros antes da sua, levando a muitos bons desejos para o seu relacionamento. As pessoas apoiam você e seu parceiro para ficarem juntos e o ajudarão a fazer isso acontecer. Pode haver alguns elementos destrutivos, mas eles serão óbvios para você e você aprenderá a evitá-los. Seu parceiro apoia muito suas decisões e apoia você em todos os seus empreendimentos. Você, por sua vez, cuida dele e trabalha duro para proteger seus interesses. No trabalho, você está com um humor despreocupado e extravagante hoje. Você fará de tudo para aproveitar um dia de diversão e festa e impressionar as pessoas ao seu redor. Você não se preocupará com a origem do seu dinheiro e isso provavelmente terá um impacto negativo em suas finanças. No entanto, apesar de seu descuido, sua saúde financeira permanecerá sólida. Você se sente satisfeito com suas parcerias no trabalho. Existe um elemento de mutualidade e confiança nessas suas conexões. Estas são questões pertinentes para refletir hoje, pois a lua está em Leão e na sua sétima casa de parcerias comerciais. Se não, por que isso acontece e quais são as coisas que você pode fazer de maneira diferente ou mudar para ter relações mais saudáveis e gratificantes em seu trabalho? Relacionamentos saudáveis e produtivos são construídos com base na confiança, reciprocidade e trabalho duro. Certifique-se de que aqueles com quem você está em parceria estão buscando as mesmas coisas que você e estão dispostos a se mostrar totalmente em relação a você e vice-versa. Saúde Prepare-se para boas notícias, especialmente em relação à sua casa. Podem surgir oportunidades levando a uma mudança de residência ou você pode finalizar seus planos de compra de uma casa. Aproveite as energias positivas Se você está considerando um projeto de reforma ou reforma de sua casa ou parte dela, este é o melhor momento para fazer o projeto decolar. Esta energia planetária ajuda você a se sentir mais apaixonado hoje, aquário, especialmente em relação aos seus objetivos e sonhos. Você também pode se sentir mais corajoso, então este pode ser um bom dia para correr riscos. Apenas certifique-se de equilibrar sua energia através da meditação ou yoga hoje. O quartzo rutilado filtra a negatividade e ajuda você a manter os pés no chão hoje. Segure um pedaço de quartzo rutilado com a mão esquerda, feche os olhos e respire profundamente para absorver a energia curativa dessa pedra. Nozes cruas, como castanha de caju, amêndoas ou pistache, fornecerão proteínas e gorduras saudáveis que o manterão cheio de energia durante todo o dia. Pegue um punhado de castanhas de caju ou amêndoas quando precisar de um lanche saboroso, aqua. Família e amigos O dia é mais adequado para surpreender seu parceiro com um presente ou gesto romântico. Ultimamente, outras coisas têm exigido sua atenção. Você deu valor ao seu parceiro. Agora é hora de mostrar sua gratidão e ter certeza de que ela será retribuída de todo o coração. No entanto, ignorar seu parceiro hoje pode levar ao estresse no relacionamento. Pela aparência das coisas, parece que o universo está encorajando você a escolher um parceiro e começar a brincar o mais rápido possível, então não perca mais tempo e comece. A lua emocional está se movendo por Leão e sua sétima casa de relacionamentos românticos, então você está com vontade de entrar na mesma página que alguém especial. Ao longo do dia, ela formará um trígono fluido para viver em voz alta Júpiter em Ares e sua terceira casa das formas de comunicação e amizade, impulsionando uma pessoa especial, ou talvez algumas pessoas, bem na sua frente. Em um dia como este, seria o maior erro do mundo se esconder e evitar as pessoas. Você quer tirar suas pedras? Então vai interagir. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Attraction sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.